Gente, olha só onde eu tô, tô aqui no parque aquático com tanta gente linda, olha só o tanto de gente linda, maravilhosa, tem o chaves, tem o jacaré, tem o bando, tem o zoológico inteiro. Gente do céu, hoje nós viemos aqui nesse parque aquático porque nós vamos nos aventurar muito, nós vamos em todos os tuboáguas aqui dos mais radicais, dos metros radicais. Então, bora lá, já deixa o like no vídeo aí da Tanaxa Franga. Gente, aqui tem roupinhas, mas eu vou entrar de M&M mesmo porque eu não quero essa sopinha frufru não, hein. Vamos ver aqui, gente, olha só isso, meu Deus do céu, tem muito tuboágua, olha lá o tamanho daquilo, tem muita coisa. Gente, eu quero ir naquele gigante, mas eu quero ir pro final, que agora eu quero ver. Olha só, tem um túnel aqui, gente. Meu Deus. Eu acho que eu tô entrando num tuboágua, né, gente, meu Deus do céu, socorro, vou ser expulso desse parque e não vai dar nem um dia pra eu ser expulso. Misericórdia. Ok, aqui a gente pode correr. Gente, tem donut, tem... Nossa, tem montanha-russa também, misericórdia. Bom, aqui tem uns tubogãs de torre, então eu quero ir uns... Será que eu vou ter que pegar boia? Eu não sei, mas eu vou subir aqui e escalar aqui. Ai, meu Deus, já chegamos. Tem uns mais altos, mas vamos começar em um level. Eu quero ir nesse aqui, nesse preto e branco. Quem é que vai comigo? O Blue vai comigo, o Chaves vai de carona. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu, que radical. Olha só, brilhante. Ai, meu Deus do céu, gente. Socorro, tô ficando cego. Ai, meu Deus, ok. Quero ir no mais alto ainda essa torre. Eu tô vendo, tem um ali que ele é transparente, olha. Esse rosa com azul, ele é transparente. Eu quero ir nesse. Eita, esse aqui não tem boia, não. Esse aqui é o tubogã da banana e esse aqui é o tubogã rápido. Eu vou no tubogã rápido. Cadê os meus amigos? Eu vou descer lá embaixo e achar eles... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô deitado. Gente, olha que incrível. É tudo, dá pra ver tudo lá fora. Ai, meu Deus, acabou. E agora? Ai, meu Deus do céu. Tomara que a criada não seja ruim. Ai, meu Deus do céu, eu tô me sentindo ruim. Ai, cheguei. Socorro. Gente, eu tô preso. Ai, consegui levantar. A misericórdia. Gente, eu pensei que eu ia ficar entalado ali. Deixa eu ver em qual que eu vou. Aqueles ali são muito pra criança, eu não quero ir. Eu quero ir num mais radical, entendeu? Eu quero ir naquele lá que vocês estão enxergando. Que ele é azul e eu acho que ele é muito radical. Então vamos lá. Nós começamos nos levinhos ali só pra acostumar. Mas agora a gente vai nesse amarelo aqui e a gente vai nesse azul também. Porque a gente é radical, gente. Olha, dá pra ir um monte de gente junto. Bora lá, gente. Senta aqui, galera. Vamos lá. Vamos todo mundo junto. Eita, minha nossa. Acho que não vai caber todo mundo, não. Mas vamos lá mesmo assim. Eita, meu Deus, que a boeta tá cheia. A gente vai virar. Gente, cuidado, pelo amor de Deus. Eita, o panda ficou pra trás. Dois ficaram pra trás. Ai, meu Deus do céu. Yuppi. Ai, gente. Meu Deus. Meu Deus, agora a gente cai na água. Gente, a gente vai afundar. Levanta, gente. Vocês vão afundar. Não. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Vamos na amarelo, então. Gente, aqui é loucura, loucura. Traz de loucura. A gente não para nenhum segundo. E comenta aí no vídeo se vocês gostam de brinquedos radicais. Ou se vocês são dos brinquedos mais leves. Meu Deus, tem um jacaré de biquíni, gente. Minha nossa. Vamos lá. Vamos todo mundo subir aqui na boia. Dessa vez, acho que alguém vai ficar pra trás. Ih, o jacaré e a menininha ficaram pra trás, hein, gente. Mas vocês conseguem. Eita, meu Deus. Porque a menininha tá vindo junto. Que medo. Eu também tô com medo. Ai, meu Deus. Aqui tem um cano. Eita, gente. Aqui tem um cano. Oi, um cano colorido. Minha nossa. Olha as carecas. Jesus. Aqui eu vou cair. E caímos na piscina. Gente, eu vou dar uma nota. Entre esses dois, eu acho que eu preferi o azul. Porque o azul teve uma emoção muito grande ali naquela parte daquela rampa, gente. Foi muito radical, muito radicables. E vamos ver o que tem mais aqui. Aqui temos lojinhas, mas eu tô sem grana. Eu tenho exatamente um real aqui. Então eu não vou gastar nisso aqui, não. Gente, olha só que legal. Vou subir aqui. Eu consigo subir, gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, aqui. Tô com dois reais agora. Duas moedinhas. Três? Tô ficando rico, gente. Tô falando. Vamos pular aqui nos pneus. Cansei, gente. Já cansei. Eu quero ir nos tuboágua. Vamos ver. Tem esse aqui que se chama boomerang. Eu quero ir no boomerang. Gente, esse parque é gigantesco. Tem muita coisa. Olha que outro bogadaço preto rosa. Mas vamos nesse aqui, que esse aqui parece legal. Ah, é de boia também. Eu vou sentar aqui. Quem é que vem comigo? O jacaré veio comigo. Vamos lá. Minha nossa senhora. E ali tem uma placa falando que não é pra ir todo mundo junto. Mas a gente vai tudo junto, porque todo mundo aqui é doido. Ai, meu Deus do céu. Uuuu. Ai, meu Deus do céu. Minha careca. Gente. Meu Deus do céu. Gente, essa água aqui tá meio podre. Tá muito suspeita essa água aqui. E agora? Qual que eu vou? Gente, aquele azul ali parece ser radical, hein? Esse azul aqui, olha. Ele tem um tubo que eu acho que ele vai despencar a gente. Vamos lá. Eu quero subir aqui. Mas também tem esse que a gente fica rodando ali embaixo. Meu Deus do céu. E a gente tem que sair de escada. Eu quero ir nos dois. Tá. Primeiro eu vou nesse aqui. Gente, eu quero ir. Ai, meu Deus do céu. Eu já fui assim de cara. Que susto. Meu Deus do céu. Gente, eu tô rodopiando. Tá todo mundo rodopiando. Gente do céu. Eu não tava preparada. Não temo nem de eu me preparar pra essa descida. Minha nossa. Gente, meu coração quase saiu pela boca. Tava esperando isso aqui, não. Eu quero ir no outro de novo. Ok. Tô aqui em cima de novo. E agora eu vou nesse aqui. Pelo menos agora eu sei que é só eu ir, né? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Ai, meu Deus, gente. Gente do céu. Ai, é a mesma coisa. Só que vai por outro lado. Gente, é a mesma coisa. A Tati vai ser traumática duas vezes seguidas. Mas vamos lá que a gente tem que explorar mais coisas nesse parque aquático. Gente, subindo essas escadas aqui, a gente tem um monte de tubo-águas. Que eles vão dos mais fraquinhos até o gigantesco. Que é o branco, gente. Olha só. O branco, ele faz um loop. Será que eu vou conseguir fazer o loop? Eu não sei. Mais tarde a gente vai descobrir. Bom, a gente tem esse roxinho. E a gente tem esse aqui, que cada um pode ir em um. Então eu vou nesse. Vamos lá. Vamos cada um em um. Eu vou dizer três, dois... Meu Deus, a menina já foi. Um, já. Corrida, gente. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Gente, socorro. Ela vai ganhar. Ah, ela ganhou. Gente, agora a gente vai ir aumentando aos poucos. Vamos no próximo andar ali. Vamos subir aqui. Gente, eu vou fazer parkour porque eu sou da louca. Eu sou da louca. Deixa eu ver. Eu quero ver esses aqui. Tem o Free Fall. Ele é só uma descidinha. E tem esses aqui, que eles são de tubo. Ah, meu Deus. Eu caí em um, meu Deus. Socorro. Gente, eu fui no amarelo. Ok. Ok, então. Se o jogo escolheu pra eu ir no amarelo, eu fui no amarelo. Deixa eu ver. Eu vou querer ir. Eu vou ir no grandão, gente. Porque eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser o grandão. E se você tá assistindo até aqui, comenta um emoji branco. Vários emojis brancos aí nos comentários, pra eu saber que você tá assistindo eu ir aqui no tubo águas gigantesco. Vamos ver a vista daqui, porque aqui dá pra ver muita coisa, né? Olha só. Aqui tem mais tubo águas. Lá tem cara de ser tubo águas infantil. Aqui tem uma montanha russa. Você tem noção que tem uma montanha russa? Gente, aquele é do vulcão. Deve ser incrível. Eu quero ir lá no vulcão depois. Também tem aqui a parte do gelo, gente. É muito grande esse parque. Então vamos escorregar nesse aqui. Gente, olha só. Eu tô me tremendo de medo. Gente, mas vamos lá, né? Ai, meu Deus, fui. Ai, gente, misericórdia. Eu tô indo. Gente, eu tô fazendo o loop. Eu fiz o loop. Misericórdia, gente. Eu tô caindo e... Ai, meu Deus. Gente, que loucura. Esse foi o tubo águas mais louco que eu já fui na minha vida inteira, gente. Meu Deus do céu. Esse parque aquático, ele é um pouco perigoso que ele te leve em brinquedos que você não queria ir, mas tudo bem. Será que eu já tenho dinheiro pra comprar alguma coisa? Eu queria comprar uma coisa, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, mas tá caro, hein? Bom, eu vou ir lá no tubo águas do vulcão e eu já volto com vocês. Gente, olha só onde eu tô. Tô em cima do vulcão já, em um passe de mágica. E aqui nós temos três tubo águas. Tem esse aqui, que ele faz um looping também. Tem esse aqui, que ele cai direto na piscina. E ele... Olha só, ele é muito íngreme. E tem esse aqui da boia. Primeiro eu quero ir nesse que faz o looping, porque ele tem cara de ser muito doido. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Uhul! Ai, meu Deus do céu. Que nervoso isso aqui. Gente, eu acho que eu tô ficando velho. Tô ficando enjoado. Meu Deus do céu. Todo mundo chegou aqui, tá todo mundo bem? Então, vamos lá no tubo águas. Laranja. E depois eu quero ir pra umas atrações menos radicais, porque eu já tô ficando enjoado. Meu Deus do céu. Quem é que vai vir comigo? Vem jacaré. Vem panda. Vem todo mundo. Gente, o jacaré tá sentado ali em cima. Eita, meu Deus. Que abriram pra mim. Eu fui sozinho. Gente, tiraram minha boia. Como assim? Eu quero voltar. Gente, o povo quer me matar, gente? Vocês querem me matar aqui no tubo águas? Meu Deus, que loucura. Ai, cheguei, gente. Cheguei. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Meu Deus. E... Uhul! Aê, gente. Consegui. Uhul! Gente, meu Deus do céu. Tô nervoso. Ai, eu quero relaxar aqui um pouco nessa cadeira, porque, pelo amor de Deus, tanto de emoção. Eu acho que eu tô muito radical. Eu tô mais radical do que eu deveria. E eu tô... Meu Deus do céu, gente. Eu tô até me... Não sei mais nem falar. E vamos ver o que eu posso ir mais aqui, gente. Esse negócio tá me chamando atenção, hein? Eu acho que a gente vai, né, gente? Eu sei que todo mundo quer ir. Então, bora lá, todo mundo. Será que ele vai sozinho? Ai, meu Deus. Ou será que precisa de um passe? Deus, eu quero sentar, hein? Será que vai? Gente, ele não tá andando, hein? Eu acho que a gente teria que controlar. Não, gente. Não tem como ir nesse, não. Ah, gente. Que tristeza. Mas, vamos lá, porque tem mais coisa aqui que a gente pode ver. Eu não quero comprar nada, não, hein? Seguinte, gente. Achamos aqui um tubo água de corrida e vai ser assim. Cada um vai escolher um tubo água. E quando eu falar já, todo mundo desce. Eu vou ir no amarelo aqui. Calma aí, calma aí. Um, dois, três e... Já, valendo. Ai, meu Deus do céu. Abri. Fui, fui. Ai, meu Deus. Quem vai ganhar? O amarelo vai ganhar. Eita, meu Deus. Misericórdia. E... Não, empacou. Gente, eu empaquei. Eu fiquei preso. Gente, não vale. Eu e a menininha, a gente ficou preso. Não, mas o jacaré venceu. O verde ganhou. O vermelho ficou em segundo. E eu fiquei em terceiro. E a menininha ficou em quarto, gente. Meu Deus, que loucura. Vamos ver o que mais que a gente pode ir aqui. Gente, esse verde aqui parece ser uma loucura também. Porque olha só. Ele tem umas gradezinhas em volta. Não sei dizer. Então, vamos nesse aqui, gente. Ai, tem um lugar pra ir de boia também. E tem piscina de ondas. Ai, meu Deus. Tá. Quem vai comigo? Quem vai sentar comigo? Avalem. Vamos lá, avalem. 3, 2, 1 e... Uhul! Ai, meu Deus do céu. Gente, que loucura. Eu perdi a boia. Não, gente. Eu perdi a boia. Quem tirou minha boia? Não. Eu vou pegar carona. Jacaré. Me dá carona. Não. Gente, jacaré. O boa boia. E ainda não me deu carona. Olha só, jacaré. Estou muito bravo com o senhorito, hein? Então eu vou pular daqui. Porque eu fiquei muito curiosa. O que é aquela piscina de ondas ali, gente? Será que funciona? Onda em 2 minutos. Meu Deus. Eu vou esperar que isso aqui tenha onda, gente. Que eu fiquei curioso. Gente, a gente não vai esperar. Eu comprei o passo de operadora. Eu espero que eu saiba ligar isso aqui. Meu Deus. Liguei, gente. Liguei. Ai, meu Deus. Vamos pular aqui. Eu quero onda. Cadê a onda? Eita. Ai, misericórdia. Uhul. Gente do céu. Olha o tamanho disso aqui. Eu vou pular. Vamos pular onda, galera. Ai, misericórdia. Pula essa aqui também. Eita, gente. Aqui pula essa. E vou pular mais uma. Cadê? Cadê a onda, gente? A Valen comprou também. Joga mais onda aí pra gente. Cadê as ondas? Parou porque a Valen morreu. É, acabou as ondas, gente. Acabou a alegria. O que que tem aqui? Temos boias pra gente relaxar. Eu vou ficar aqui bem de boa. Rico demais. Que isso, moço. Não sou rico, não. Gente, aqui é uma coisa mais leve. Mas eu não sou do leve. Eu sou do radical. E vamos procurar o último toboágua pra gente hoje aqui. Gente, estamos aqui no meio da neve. Um parque aquático que é muito estranho, muito suspeito. Mas tudo bem. Porque eu não tô com frio, eu tô com calor. E a gente vai no maior toboágua aqui da área da neve. Que é esse aqui. Será que ele é de boia? Ah, é só de dois. Eu espero que ninguém tire a nossa boia. Me dá um espacinho aí. E aí, vamos. Por favor, que ninguém tire a nossa boia. Vamos lá. Ai, meu Deus. Gente do céu, que loucura. Tiraram a nossa boia, gente. Não, eu estou chateado. Como é que volta? Eu quero voltar. Ai, meu Deus do céu. Não deu nem tempo de eu aproveitar. Ai, gente, consegui uma boia emprestada. Vamos lá. Gente do céu, aqui. Ai, meu Deus. E vamos lá pra segunda parte. O povo tá indo de a pé aqui mesmo. Porque aqui é uma loucura, né? Vocês já sabem. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui. O que vai acontecer agora? Mais um tuboágua. Olha só que lindo, gente. Parece um espaço. Sei lá. Meu Deus. Esse tuboágua gigantesco ainda acaba mais. E vamos pra mais uma parte. E agora temos mais uma descida. Ai, meu Deus do céu. De costa, não. Ai, meu Deus. E chegamos. Gente, não tem água. Gente, que perigoso. Não tem água. Misericórdia. Mas, gente, cansei aqui de me aventurar esse parque aquático. O link do jogo vai estar na descrição. Não esquece de se inscrever no canal do Tachafranga. De deixar um like. E é isso. Um beijo, um queijo pros preparados. E um beijo, um queijo pra todo mundo que assistiu até aqui. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau, tchau.